Hoje é 29 de 10 de 2023, estou pintando esses testes de tintas aquarelas e tintas possivelmente aquareláveis. Vou fazer o teste da resistência à luz, ver se essas tintas resistem ao tempo. Desse lado estão invernizadas, tanto essa quanto a outra, enquanto do outro lado não tem verniz. Aqui em cima vocês estão vendo tinta aquarela da marca Talens, da linha Art Creation. Aqui embaixo é corante de latex, corante para usar em tinta latex de pintar parede. Aqui vocês estão vendo tinta Aqualine, é uma tinta conhecida como aquarela líquida, tem até no tubinho esse nome, aquarela líquida. Aqui é uma tinta para caneta tinteiro, também é uma tinta aquarelável, tinta o aso. E aqui é a tinta carcos, uma tinta também aquarelável, uma tinta para usar em caneta tinteiro. Hoje, 4 do 11, ontem à noite eu retirei esses papéis aqui. Como eu coloquei eles? Ao todo se passaram seis dias. Três dias eles ficaram recebendo luz diária, mas não a luz diretamente do sol. Eu não percebi alterações dentro desses três dias. Os outros três dias eles ficaram em um local onde eles recebiam uma luz intensa do dia, mas não uma luz direta o dia todo. Ele recebia uma luz do sol direta mais ou menos entre 10 da manhã e 2 da tarde, durante esses três dias. E o restante do dia era a claridade normal do dia. E o calor também, do sol. Bastante quente o sol aqui no Nordeste. Elas, aparentemente, não sofreram alterações. A tinta Talens, da Art Creation, e o corante de latex. Aparentemente, estão do mesmo jeito. Agora vamos para essas outras tintas. A tinta Aqualinha, a primeira de cima. Olha, o lilás, número 28, praticamente desapareceu. A cor magenta também sofreu muita alteração. Lembrem-se que foi apenas três dias recebendo a luz, claridade, não luz direta do sol, mas três dias recebendo a luz direta do sol em uma parte do dia. Em mais ou menos quatro horas diárias. O restante do dia estava recebendo apenas a claridade e o calor também. Muito intenso aqui no Nordeste. A cor verde também, você vê que a parte onde foi diluída, onde há aquele degradê para fazer aquela parte mais clara, praticamente sumiu total. Só ficou um pouquinho a parte mais escura. E você pode ver que mesmo invernizando, foi invernizado com verniz fosco, fixador da Acrilex. Mesmo invernizando, não impede de desbotar. Você vê aqui a tinta Oaso também. O preto sofreu bastante desbotamento. A cor magenta também, bastante desbotamento aí de cima para baixo, né? O verde também sofreu. Essa cor azul também sofreu bastante desbotamento, ficou meio roxo. E o próprio roxo também, né? Vocês veem aí o marrom. Todas as cores aí sofreram desbotamento. A carcos, todas as cores sofreram desbotamento, exceto essa cor laranja, o preto e o vermelho. O vermelho, essa cor bordô, ela sofreu assim um pouco de desbotamento, mas não muito. O preto também, né? Um pouco, tá bem? Nota-se. E o laranja levemente desbotou. Então, só essas três cores resistiram um pouco mais, mas não 100%. Então, tá aí. A pergunta, tinta aquarela líquida desbota? Pelo menos essas daqui, sim. Desbotam com muita facilidade. O que é mais resistente é a tinta. Tinta da Talens. Art Creation, um tubinho da bisnaga. E o corante de latex também, que é a bisnagazinha. Se encontra em lojas de materiais de construção. São bastante resistentes à luz também. São bastante resistentes à luz também.